Bom, nossa receita de hoje será um camaféu de nozes saborizado com um pouco de café. Para essa receita nós vamos precisar de uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Vamos levar à panela. 100 gramas de nozes trituradas. 50 gramas de creme de leite. E aqui vou utilizar o nosso aroma de café para a gente harmonizar a preparação. Nozes com café. Aqui eu só necessito apenas 3 graminhas. Agora a minha massa já está desgrudando completamente do fundo da panela. E leva à geladeira até que esfria. E aí 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 40 ml de água E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto